Música Tu és ruim Ai que pássimo, ai Jesus O gajo não é? Logo, 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 logo Eu saio Eu tinha CT-AS Anda, essa foda Ui, que vale Tá bem Matei Bem Eu acho que lembra Eu acho que ele está bem Eu só slasho Aqui um, está aqui o meio, está aqui o meio, está aqui o meio, o slasho Cuidado, estão atrás Matei um, um longo Ti, OH Tá? Não, estava bem Não, estava bem Bebe, 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 bebe Não falha O que você faz com esse round? NINDIA, NINDIA! Flasher, por favor! Flasher! 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 Lire. Eike! F Jetzt! Solte! Aren't you!? Bora, bora Olha o outro Olha o outro Acho que não é eco, já estava a ver Teste a cara 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 Que cara Que cara Que cara Esquerda Vocês precisam Teste a cara Ai de Rolene E manda uma bala Sem saber Sem saber Ela é dupla.